Este é o momento mais precioso na vida de uma igreja, a hora em que o altar pastoreia, a hora em que o altar cuida, alimenta, apacenta as ovelhas que nos foram confiadas pelo Senhor Jesus. Isto é uma hora tremenda, a hora em que o pastor abra o alforje para tirar o pão da vida, a palavra do Senhor. O tema de hoje, o que a Páscoa nos oferece? Abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4, diz assim a palavra bendita do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Veja, nós somos salvos por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho. Se retiverdes a palavra, diz o apóstolo São Paulo, tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito e amado, Senhor de senhores, rei de reis, soberano, único, aquele a quem eu conheço, desde aquele encontro, naquele leito de enfermidade lá em África, depois de um acidente terrível, atroz, debilitante. Aquele Deus que dizes, levarás a palavra à volta do mundo. O Deus que me tirou da morte, que me tirou do vale da sombra da morte. O Deus que apagou todas as minhas iniquidades. O Deus que me fez conhecer uma outra dimensão de vida. A salvação pelo Evangelho. E nesta hora, eu me ponho à sua disposição, Senhor, para que o Senhor me use e me dê língua de erudito. Para que eu possa alimentar as suas ovelhas, segundo a Tua vontade. E eu possa proclamar boas novas, em nome de Jesus. E o povo que ama a Deus. O povo que ama a Deus. Diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, povo que tem a imagem e a semelhança de Jesus. Povo que tem um selo para o dia da redenção. Povo que sabe que não foi posto para a ira, mas foi posto para a eternidade. Amados filhos, santos preciosos, selo do meu apostolado. Hoje é um dia importante para a história da igreja. Hoje nós vamos conhecer um pouco a respeito da paixão, morte, paixão e ressurreição de Jesus. Afinal, nós estamos vivendo a Páscoa. Se bem que, a Bíblia nos ensina que nós não estamos mais submetidos a calendários nem a dias de festa. Contudo, isto que estamos vivendo, o período no calendário litúrgico da Páscoa, na realidade desperta muitas paixões. E nós precisamos saber o que a Bíblia diz. Porque a televisão, os jornais, as revistas, as rádios, não falam da Páscoa verdadeira. Nem o que a Páscoa oferece. O mundo comercial, o mundo capitalista, vê o Natal e a Páscoa como uma grande oportunidade de gerar dinheiro. A venda do ovo de chocolate, a venda do coelhinho, a venda do presépio, enfim. Mas não é isto que eu quero falar. Eu quero lhe falar no que a Páscoa Bíblica nos oferece. E naturalmente que nós como evangélicos, temos uma posição diferente nesta fase da paixão de Cristo. Porque a igreja romana, na sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão, encoraja as pessoas ao jejum. Jejuam. E eu quero lhe dizer que a nossa igreja tem uma posição clara a respeito disto. Qual é o nosso jejum? Qual foi o nosso jejum de sexta-feira? O que a paixão nos fez viver nesta sexta-feira? E eu queria passar isto num momento de data show, para que você entenda. Como é que nós nesta igreja entendemos o jejum da paixão? Olha só. Vamos lá. Eu vou acompanhar. Quer jejuar nesta quaresma? Jejuar, absteira-se de julgar os outros e descobre Jesus Cristo que vive neles. Jejua das palavras críticas, das mordazes. Enche-te de frases que purificam. Jejua de descondentamento. Enche-te de gratidão. Jejua de irritação, de ódio, de cólora. Enche-te de mansidão e paciência. Jejua abstente de pessimismo. Enche-te de esperanças e de otimismo. Jejua de preocupações. Enche-te de confiança em Deus. Jejua das lamentações e lamúrias. Enche-te das coisas simples da vida. Jejua das pressões. Enche-te de orações. Jejua de tristeza e amargura. Enche-te de alegria no coração. Abstente. Jejua de egoísmos. Mas enche-te de compaixão pelos outros. Jejua abstente de rancores. Enche-te de atitudes de reconciliação. Jejua de palavras e enche-te de silêncio para escutar os outros. Jejua de pensamentos de fraqueza. Enche-te das promessas que inspiram. Jejua de tudo o que te separa de Jesus. Enche-te de tudo o que te aproxima a Ele. Se todos praticarmos este jejum, o nosso dia a dia irá ser inundado de paz, de amor e de confiança. Que os corações se abram com o jejum da quaresma para receber Jesus Cristo ressuscitado. Este é o nosso jejum. Esta é a nossa abstinência. Isto, o que nós fizemos nesta sexta-feira. Não deixamos de comer. Nós nos abstivemos, jejuamos destes males que fazem mal à vida. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, lhe dizer como é que esta igreja entende a sexta-feira da paixão. O jejum da quaresma. Segundo lugar, nós temos que saber o que o Evangelho diz a respeito da Páscoa. Olha lá o que diz o versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A primeira notícia é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo lugar, diz o versículo 4. Ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Este é o conhecimento que o amado irmão, a Senhora de Deus, o jovem do Senhor, a família de Cristo, tem que entender a respeito deste período que estamos vivendo. Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou. Portanto, esta é a mensagem do Evangelho. Agora, há uma pergunta, que certamente você faz, e se não a verbaliza, você até questiona lá dentro do seu coração, como eu tantas vezes fiz. Por que que Jesus teve que sofrer as agruras da cruz? Por que que ele teve que ser sepultado?